Na minha vida, adolescente, com 16 anos, que eu tive o maior baque, que já me aconteceu, que foi aquela figura que tá sentada ali, ó. Você não sabe como aconteceu, né? Não sei, cara. Bom negócio, escorreguei, escorreguei, caiu. Já foi. E aí, uma filha, lascou-se. Aí você pensa, meu amigo, e agora? Você diz, meu irmão também teve filha com 16 anos. Pô, que bom, irmão. Uma filha, não. Isso é bom? É, ótimo. Ah, agora que ele é apaixonado pela filha. Agora você tem sua filha, tem quantos anos? 16. Isso é bom? É, se ela não fizer um agora também. Pois é, você tá falando, eu já tava autorizando. Você pega um tender, eu falei, eu vou pegar ele agora. A cama de gato dele vai ser agora. Mas meu irmão também teve filho, uma filha, né? Com 16 anos. Hoje meu irmão tem 28. E a filha como tá? Não, tá ótimo. E saudável, sabe? Ele também, tá ótimo. É aí que tudo dá certo, né? É o meu preceito de vida. Minha vida toda foi assim, vinha uma pancada e a coisa dava certo. Tudo pra mim sempre foi assim. Eu sempre tomava uma rasteira, passava um tempo, meu Deus do céu, fodeu. E agora não? Calma, meu filho. Vai dar tudo certo. A coisa funcionava. Vocês terão a noção? Na época eu tava literalmente cortado o relacionamento com a mãe dela. Eu sequer atendia as ligações. Um amigo meu, Dura, te amo. No meio da aula de português, saiu pra atender o telefone. E descobriu. Voltou na porta e fez assim, preciso falar com você urgente. Desse jeito. Aí eu saí. Achou que era résia, não? E foi, rapaz. Telefonei, matando aí. Você vai ser pai. Hã? É, você vai ser pai. Tá bom. Tá bom. Peguei, desliguei, fiz dudão. Minha mãe tá passando mal. A gente precisa ir pra loja correndo. A loja era perto do colégio. A gente precisa ir pra loja correndo, irmão. Vamos falar com a diretora ali, vamos sair pra loja. Foi sua mãe que... Não foi fulano. Não, mas ela ligou pra avisar da minha mãe. Aí ficou aquela confusão e saiu dois do colégio. Quando chegou... Mentira, beijo. Eu tava enrolando pra gente pra praia. Bora dar um rolê. Mentira. Oxi. Sua reação foi... Desse jeito. Não acreditei. Desse jeito. Falei com ele. Vamos pra praia. Vem, eu tô fodido em português. Eu tinha que assistir a aula. Não sei o que. Pode xingar, gente. Pode. Você já xingou 35. Episódio proibido em 150 países nesse momento. Não vai sair na China, mas faz parte. Não fala mandarim. Cada que a gente saiu, caminhando em direção a boa e velha praia de Pitanga. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Passou ali, comprou um Yo Kids. Na época era sensacional. Hoje eu não sei mais, porque eu tô tentando evitar. Aí fomos caminhando pra Pitanga. Chega na praia que eu falei com ele. Falei, irmão. Na real, eu tava esse caminho todo aqui baletando com você pra processar. Eu vou ser pai. Aí, é o quê? É, eu vou ser pai. Aí começou. E agora, e agora, e agora, e agora? E aí, como é que eu falo com meus pais? É, essa parte que é foda. Sabe? Como é que eu falo com meus pais? Meus principais amigos. Como é que eu falo com meus pais que eles vão manter mais uma criança? Porque eu com 16... Tá cuidando de mim, vai cuidar de mais um tempo. É desse jeito. Acabar que eu levei algum... Acho que uma semana, uma semana e meia. Pra poder conversar com eles. Tipo, não tinha o que fazer. A única coisa que passava na minha cabeça, eu sempre tive um sexo de responsabilidade muito grande. Vai ser minha filha. Vai ser o amor da minha vida. Eu vou dar de alma a coração pra fazer com que ela cresça bem, saudável, com o melhor pai do mundo. Era a única coisa que passava na minha cabeça. Como é que isso ia acontecer, meus amigos? Eu não sabia. Não sabia. A orla tava aí pra poder botar uma filha. Não que fazer a coisa acontecer. Vamos fazer teu nome ali na orla. Não, não. Mas pai bom, pai bom e presente. É, pai bom e presente. Era o que eu queria. Acabar aqui. Sentei com minha mãe, lá no Bom e Velho Açaí, Laura de Freitas, no bocão. Tomando açaí aqui como um sinal que tivesse acontecido. Uma colherada, outra. Falei levantar os olhos. Pegar outra, traz a granola. Aí botou a granola, na hora que eu mordi a granola lá, a grama desceu. Falei, minha mãe, o que é que tá acontecendo? Essa granola é pimenta, eu tô chorando. E ela, meu filho, você tá estranha, você tá estranha. Eu peguei e falei, você, pai? Duneira. Ela tomou aquele baquizão assim, rapaz, como é isso? Aí eu peguei, contei a história, expliquei e tal, tal, tal. Aconteceu, mas eu caí. É, caí, troquecei. Com um acidente. Paciência. Minha mãe, minha agora é sua. Porra, foi... Cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu sou sua mãe, independente do que aconteça. A gente vai fazer a coisa acontecer. Vai ser bem criada. Ok. Vamos falar com seu pai. Expo. Ô promessa sem jeito. Ô conversinha sem jeito, foi um pandemônio. Tem que ter o policial bom e o mal, né? Tem que ter. Toda a família é assim. E você, você seria o quê, Dani? Eu acho que Dani ia ser policial mal. Ia ser da Maia. É porque Diego é o bom, entendeu? Ia ser calmo. Diego é o bom. Não vai dar certo que o Dani dizia. O quê? Você vai morar na rua? Essa daí... Foi mais ou menos por aí. Foi uma versão de Dani piorada. Um pouco, um pouco mais elevada. Exatamente. Rapaz. Ai, que delinão se chama. Vou que ele mesmo goste. Eu vou me servir de novo. Por favor. O melhor dono é aquele que ama seu próprio produto. Então, ó... Acabaqui. Foi aquela dor de cabeça toda. Um pandemônio danado. Mas... Depois que a poeira baixou, aí tudo foi se estabilizando. As coisas foram acontecendo. Acabaqui. Hoje, meu pai tem uma tatuagem de Júlia do tamanho do mundo. Com o braço. Com o nome dela. E eu não tenho uma tatuagem dela. Ela fica me falando. Pra que você vai me fazer uma tatuagem com o meu nome? Então, assim, aconteceu. Tornei-me pai. E isso aumentou ainda mais o meu senso de responsabilidade. E desde lá de trás, eu pensava em estudar. Eu sempre fui muito de estudar, de pesquisar, de mergulhar nas coisas que eu faço com muito afinco. De ser muito preciso em tudo que eu gostava de fazer. E eu fui focado mais ainda na loja. Uhum. E aí um. E aí um.